Fala galera, seguimos aqui nessa tarde top em São Paulo, hoje a JN Televisão invadiu A Mansão Imeros, e olha, vocês viram que eu tô até errando tudo aqui, por que será, né? Por que será, né? Olha isso, cara! Ai, meu Deus do céu, hoje tá sendo pra mim o melhor dia do ano, o melhor dia do ano, Brasil! Assim, nós já tivemos aí a fase das Mulheres Frutas, né? Primeiro começou, pra quem não sabe qual é o Banana Split, obviamente, Que era um grupo de quatro, depois cinco garotas, chegou até seis Depois veio aí a Mulher Melão, a Mulher Banana, a Mulher Pera, a Mulher Uva E também a Mulher Melancia Só que eu vou jogar a real pra vocês Eu tive a honra de conhecer quase todas as Mulheres Frutas, porque pra quem me conhece sabe que eu sou do funk há 19 anos Então eu conheci quase todas ali Mas eu vou falar uma coisa Nenhuma Melancia é igual a Pri Galera, essa daqui é a Pri Melancia E que melancia mais linda e gostosa Eu só não posso dizer saborosa, porque eu ainda não provei Ainda Como é que é a história, Pri? Ainda Existe a possibilidade? Quem sabe? É quase um sim já Olha, esse quase um sim já é uma coisa que tipo só depende de mim? É Nossa, partiu Acabou não vai ter uma entrevista não, chega Maravilhosa Pri Melancia, seja bem-vinda ao canal, meu amor E muito obrigado pela honra, viu? Obrigada Ai, eu tenho vergonha Você tá com vergonha? De roupa, de roupa, de roupa Não, então tira, tira tudo Não manda do anjo Olha, não, aqui não Vai tirar depois pra mim, lugarzinho especial Pri, agora conta pra gente como é que foi Participar aqui desse inbox, né? De praticamente a feira inteira que vocês ganharam Porque foram pra quase duas mesas cheias de produtos Eu percebi que tipo Vocês estavam até perdidos Vamos falar sobre o que? Qual que pega? Porque era muita coisa de todas as marcas ali E como é que foi participar dessa experiência incrível Maravilhoso Nós conhecemos produtos incríveis Vários lançamentos Um mais gostosinho que o outro Delicinha, viu? Qual foi o que mais chamou a atenção da Pri? Os consolos da Red Panda Os da Red Panda Os da Red Panda A hora que vocês verem os vídeos Vocês vão entender Entendeu? Que é uns brinquedinhos assim, ó Pequenininho Na verdade, pra ser bem sincero Vocês realmente estavam com os pequenininhos Porque o que eu mostrei lá na feira Eu tirei foto com ele Você tirou foto com ele? Eu queria ele Ele não quis muito Não, não foi o maior O maior Eu tirei foto com o maiorzão Eu queria o maiorzão Eles me mostraram Eu acho que foi o filho daquele lá Eu peguei aquele casal Aquele grandão mesmo, né? Aquele ali Inclusive, eu e o pessoal da Red Panda A gente tá fazendo uma parceria Que logo, logo nós vamos lançar nas redes sociais Tem um desafio sinistro Já quero saber Pra poder ganhar uns prêmios aí da Red Panda Junto com a JN Televisão É um brinquedinho É um brinquedinho Que brinquedinho, por sinal Um brinquedinho bonitinho É bonitinho Pri, de verdade Papo reto Aquele que a Michelle levou Cabe? Olha Eu quero testar Mas eu acho que cabe Porque na hora que o pessoal vê o tamanho Eles vão entender o porquê que eu falo que cabe Porque se for pouca coisa, não alcança É, Brasil Realmente Mas nas duas entradas? Uma das entradas é Quase zero km Quase Porque já tentaram pilotar Mas não souberam Não alcançou Não alcançou? Não alcançou Caraca E aí depois disso Eu não... Ah, eu me estressei, né? Não, Brasil Isso não é permitido E eu vou fazer merda E eu vou fazer merda Obviamente Porque vocês me conhecem Quando surgem esses desafios Assim, sabe? Até porque Já tô tendo convites Pra iniciar nesse e-mail E o bagulho tá complicado Então, Pri, de verdade Eu já tô na merda mesmo De qualquer forma Olha Olha isso aqui, Brasil Olha isso aqui Não Então se você já tá assim Então vambora Então partiu O Pri, de verdade Posso tentar? Se não alcançar, eu vou falar? Tá bom. Então tá, desafio aceito. Mais um desafio. Desafio lançado, no caso. Mais um desafio lançado aqui. Eu já tô lascado com a Tiffany Rocha. Já tô lascado com as meninas superpoderosas. Já estou lascado com a Flora Pavaneto. E agora, com a Pri Melancia. Tá na chuva pra se molhar? Fora também que eu desafiei a Bia. É, daqui a pouco ela tá aqui. Daqui a pouco ela tá aqui. Tá sentada mortal. E sabe o que foi pior? Que eu desafiei ela sem a presença dela. Fazendo a entrevista com o E-Menos e com a Spoleta. Boa sorte. E aí, quando eu comentei aqui, eu falei. Ah, você é a famosa Bia? Ela falou, sou eu. Eu falei, eu fiz um desafio pra você. Ela falou, você é corajoso. Boa sorte. Boa sorte. É braba mesmo o negócio? Boa sorte. Você não viu o Lachicotiano, não? Eu vi. Ah, por falar nisso, Brasil. Eu apoiei de quase metade da casa aqui. Tchau, meu querido. Apanhei de quase todo mundo da casa. Inclusive, essa mulher me bateu. Curtiu a experiência, gata? É gostosinho de bater. Gostou? Apanha bem. Apanho? Apanha bem. Eu ainda tava com dó. Ainda tava com dó? Aham. Você não tava com o meu escote. Você não apanhou com o meu escote. Eu tenho o meu. Gente. É mais uma querendo me tornar sub aqui. Coleirinha. Nossa, é você. Coleirinha. É você e Alexi. Coleirinha. Nossa Senhora. Eu tô lascado nessa mansão aqui. Não tá nada. Você tá no paraíso. Mas vai ser um lascado bom, né? Você tá no paraíso. Você tá no paraíso. Você tá no paraíso. É outro nível. E como é que a Pri veio parar nesse universo mais 18, gata? Gente, é pesado. Pode contar? Fica à vontade, meu amor. Eu tô aqui pra você contar a sua história. Resumidamente. Fui apaixonada por um feio, entendeu? Por um ano. Esse feio apagou todo o meu brilho. Todo. Todo. E ele sempre foi contra. Aí eu peguei um dinheiro dele. Dele. Não posso dizer como, mas eu peguei um dinheiro dele. Investi no meu primeiro ensaio. Nu. Porque sensual eu já tinha. E vendi. Aí você pergunta. Agora ele vem atrás? É óbvio que vem. Mas agora não dá, né? É óbvio que vem. Só assim, ó. É óbvio que vem. E o meu parceiro, de verdade, eu tenho duas coisas pra te falar. Primeira coisa. Na verdade, acho que são três. Eu acho que vai acabar saindo três aqui. Mas a primeira coisa. Você foi um vacilão de primeira, brother. Porque você perder uma mulher dessa. É muita burrice, mano. E olha, não é modesta a parte. Eu sou um docinho, tá? Não, de verdade. Eu apaixonada. Eu sou uma princesa. Olha, eu vou falar uma coisa. A maioria das meninas que estão aqui. Que eu pude sentir essa vibe delas. Um pouquinho da essência. Por que eu falo um pouquinho? Porque eu cheguei num dia que elas realmente estavam trabalhando, né? Mas, obviamente, que eu vou voltar um dia pra passar um dia aqui com vocês. Pra gente poder conversar, dar risada mesmo. Comer, beber de boa. E conhecer vocês melhores. Mas eu vou falar só um pouquinho que eu pude conviver com essas meninas aqui hoje. Deu pra perceber que todas elas, cara, são um chuchuzinho realmente. Cara, é o sonho de todo homem que sonha. Cara, eu vou falar uma coisa. Porque esse ano eu completo dez anos. Já completei. Dez anos solteiro. Até agora, só parece mulher B.O. pra mim. Aí, tipo assim, eu procurando uma mulher que nem essa daqui. Os caras que me dão oportunidade me jogam fora. Cara, jogou fora. Então, tipo assim, eu agradeço. Segunda coisa. Obrigado por você ter jogado fora também. Tá? Eu fico triste porque você magoou essa mulher maravilhosa. Mas, por um lado, eu fico feliz. Por quê? Você me deu oportunidade, bebê. Você simplesmente jogou no meu colo. Entendeu? E aqui, meu irmão, tipo, cara, eu faço quantas viagens? Por isso que eu preciso aqui, mas não é leve, não é dar conta. E o pior é isso. O pior é que eu sou compreensiva. Eu deixo dar mais de uma viagem. Olha. Eu era um chuchuzinho. É que eu não posso falar exatamente o que aconteceu, porque vai dar nome aos bois. É, ela já me contou em off aqui, entendeu essa história. Assim, eu sou muito bozinha quando eu gosto. Mas, assim, foi ótimo. Porque agora eu ganho dinheiro. E é isso. E agora a gente pode admirar de uma forma muito melhor. Muito mais gostosa. Muito mais gostosa. O cheiro dessa... Gente, o cheiro dessa mulher aqui é outra coisa. Como diz meu assinante, eu salvo o dia dele. Você salva o dia, você salva o ano, você salva a semana, você salva a vida, gata. Eu não posso falar exatamente com as palavras, né? Porque senão... Fala no meu ouvido. Fala no meu ouvido. Eu não tenho dúvidas. Mas o que ela falou? Não vou falar. Pode. Não vou falar. Fala lá nos links do meu Instagram. Eu não tenho dúvidas. Olha, o que ela me falou aqui, eu não vi. Mas eu tenho certeza que sim. Mas eu vou ver... Vou te fazer uma pergunta. Claro, faça. Você gosta de... Deixa eu ver como que eu posso perguntar. Priquita gordinha? Amo. É gordinha. Ah. Tem bastante carne, sabe? Deu até água na boca aqui. Tem bastante carne. Alguém tem um babador aí? Tá dando calor. Nossa. É sério, Pri? É gordinha. Gordinha. Isso molhada deve... Nossa. É uma obra de arte. Ai. Deixa eu pintar nessa tela. O desafio já foi lançado. Já foi lançado. Então, perfeito. Até porque, antes de chegar lá, tem todo um preparo. Tem toda uma brincadeira envolvida. Então, obviamente, que eu vou explorar cada canto do corpo dessa mulher. Porque eu não sou idiota. Exatamente. Tem que aproveitar tudo. Tem que aproveitar tudo de verdade. Cada pedacinho. Cada. Eu vou aproveitar. Não vai ter um lugar no corpo dessa mulher que a minha língua não vai passar. Ai, que delícia. Não vai ter. Ó, já vou avisar. Eu nunca comi danoninho de colher, hein? Eu sempre lipei muito bem o pote. Vamos ver se é treinado. Porque eu vou fazer a avaliação depois, hein? De verdade. Você quer ver só? Ô, Bia. Tem algum gel aí? Algum gelzinho daqueles que experimentaram? Da Inti? Alguma coisa do tipo? Tá tudo lá em cima já? Ah, que pena. Porque senão eu ia provar agora na sua mão, gata. Eu ia provar. Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema. Vem nos links. Depois vocês vão ver no link, até porque eu vou estar... Você vai gravar comigo também? O desafio tem que ser gravado. O desafio vai ser gravado. Então vocês vão... Até porque, assim, ó. Se não der conta, vou fazer review. Pode fazer review. Pode fazer review. Então, assim. O papai vai se preparar, obviamente. Porque, né? O psicológico aqui tem que ser muito grande. Muito arroz com feijão. Muito arroz com feijão, obviamente. E, tipo assim, já vou avisar. Mesmo se o primeiro feedback for ruim, eu não vou desistir. Eu vou continuar voltando. Entendeu? Eu vou continuar voltando até ela falar. Agora sim. Eu ensino. Porque... Ah... Professora... Eu treino do jeito que eu gosto. Você treina do jeito que você gosta? Do jeito que eu gosto. Pri, eu sei que eu posso me arrepender do que eu vou falar. Se você não fizer o jeito que eu gosto, você vai apanhar. Não, não era isso, não. Não era isso, não. Eu ia falar, me ensina. Sou seu aluno, sou seu pupilo, gata. Pode moldar. Faz de conta que realmente eu nunca fiz nada. Eu sou virjão. Pode do seu jeito. Vou ensinar, então. Vai ser do jeito dela. É do jeito dela, entendeu? Ela falou, tá falado. Então, combinado. Eu vou te ensinar, então, do jeito que eu gosto. Então, fechou, gente. Pri, de verdade, é uma honra estar aqui com você. Você realmente é maravilhosa. É incrível, é linda, é deliciosa. Apesar de eu ainda não ter provado, mas... Eu sei que é... Posso tirar uma casquinha? Dá, bumbum. Pode ser. Nossa. Foi ela que sugeriu. Eu ia sugerir um selinho, mas já que ela sugeriu o bumbum... Nossa, você não queria querer. E agora, gente, vocês vão agora... Mas será que não vai cair? É muito grande para a tela. Olha. Eu acho que não. Eu dou uma censuradinha. Eu dou uma censuradinha. Gente, vocês vão entender agora o porquê que chama-se Pri Melancia. Dá uma olhada nisso, Brasil. Olha isso. Olha o porquê é Pri Melancia, gente. Ainda tem uma melancia bem aqui, ó. Onde eu estou passando o dedo aqui, vocês estão vendo? Tem até uma melancia bem aqui. Eu vou aproveitar. Gente, é macia, cara. Nossa. Que maravilha. Pri, eu vou fazer aqui. Posso dormir em cima disso aqui? Gente. Que maravilha isso aqui, Pri. Gente, agora é só na plataforma e depois da gente gravando. Sensacional. Gatona, aproveita e passa o Instagram para a galera poder te seguir. Priz, underline, Fernandes. O DS é mudo, tá? Não tem E. É DS. Pri, Gatona. De verdade, é uma honra conhecer você. Parabéns pelo trabalho, por essa história maravilhosa que você está construindo. Que Deus continue abençoando vocês. E o que precisar, a JN Televisão, está mais do que de portas abertas para você, viu, meu amor? Obrigada. E que eu chegue próxima à fama da Mulher Melancia, né? Porque ela foi minha inspiração. Alô, alô, Andressa Soares. Alô, alô, alô. Andressa Soares, eu acho que está na hora. Eu acho que está na hora de você passar a coroa e nomear a Pri como... Ou pelo menos me deixar como princesa. Ah, vai, rola, hein? Uma princesa. Vamos fazer o seguinte a partir de agora, o universo. Vamos, geral, fazer um corte dessa parte e marcar a nossa querida e maravilhosa Mulher Melancia. Para que ela nomeie essa mulher incrível aqui como princesa. Ou até mesmo passar a coroa de rainha para ela, porque merece. E como merece, Brasil. Sabe o que é o melhor de tudo? Essa melancia não tem caroço. Então dá para chupar gostoso sem se engasgar. E ela hidrata, viu? É molhadinha. Estou louco para beber dessa fonte. Louco! Então, Brasil, sigam a Pri aí. Até que a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.